Nesta série de programas especiais de final de ano, vamos mostrar uma seleção de musicais que passaram pela Estação Cultura em 2023. Hoje nós vamos te apresentar uma seleção voltada mais para o jazz. Neste primeiro bloco teremos o trio de jazz, o Marcelo Corsetti e banda, o Tocaia Trio e a 60 Miles. Música 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 Continuando com a seleção jazzística neste segundo bloco teremos Luizinho Santos e Betty Krieger, o Júlio Chumbinho Hairline e o The Jazz Passengers e novamente o 60 Miles. Música 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 Música